Olá, nós trataremos nesta aula da teoria pura do direito de Hans Kelsen. Uma primeira observação que deve ser feita é de que Hans Kelsen, ele, embora seja um dos expoentes do positivismo jurídico, não é o pai do positivismo jurídico. Kelsen nasce em 1881, em Praga, e vive dos quatro anos de idade em diante, em Viena, na Áustria, onde se torna professor de direito público, passa a compor a corte constitucional da Áustria, apenas saindo da Áustria para os Estados Unidos em 1941, em virtude da perseguição nazista. Ele passa a viver na Califórnia e ensinar na Universidade de Berkeley, onde ele vive até os 91 anos de idade, morrendo em 1973. Daí nós podemos perceber que a vida de Kelsen já se passa no século 20. Ele nasce no século 19, no final, mas, por exemplo, a teoria pura do direito, ela foi publicada em 1934. Disso já fica claro que Kelsen é um autor do século 20. O positivismo jurídico, ele nasce no século 19. Então, já por conta dessa incompatibilidade histórica, nós percebemos que Kelsen não é o pai do positivismo. O positivismo jurídico nasce no século 19 e é uma herança da escola de exegese. A escola de exegese, que, como sabemos, é fruto da Revolução Francesa e pregava que o juiz nada mais seria do que a boca da lei, aquele que faz valer o dispositivo legal nos seus exatos termos. Ou seja, uma leitura exegética do texto legal seria a única forma válida de uma decisão judicial. O positivismo jurídico, ele já é um fenômeno posterior, baseado na codificação, já com o código de Napoleão, os códigos civis da Alemanha, da Áustria, da Espanha, de Portugal, da Itália. Então, é um movimento europeu que deriva, sim, desse pensamento legalista da escola de exegese, mas ele ganha outros ares sem perder de vista o problema das fontes do direito. Ou seja, o positivismo, ele é marcado pela ideia segundo a qual o direito válido é o direito decorrente das fontes previamente validadas e legitimadas para a sua produção. E como as fontes naquela altura na Europa eram, sobretudo, a lei e os códigos, então o positivismo jurídico, ele tem na lei e nos códigos um grande momento. Mas, por exemplo, os países de tradição anglo-saxã, a Inglaterra, por exemplo, ela terá uma abordagem positivista baseada nos precedentes, no sistema de precedentes. Então, o juiz não poderia se afastar, não da lei, mas do sistema de precedentes. Cada caso julgado que se tornava um precedente jurisprudencial, ele servia de base para fundamentar a decisão de juiz. Então, o positivismo jurídico, ele também se manifesta nessa origem. Por quê? Porque o fundamental, o traço essencial do positivismo jurídico é validar o direito numa fonte prévia. O juiz não é um criador do direito. Ele baseia suas decisões em uma fonte anterior. E isso é o traço de todos os positivismos que se tem, de que se tem notícia. Qual é o traço característico do positivismo de Hans Kelsen? O traço característico dele é o cientificismo. Kelsen quer com isso significar que o direito possui critérios de validação científicos. Basta ao jurista, basta ao cientista do direito pesquisar que critérios seriam esses. A teoria pura do direito, ela se inicia no capítulo 1 com o tema direito e natureza. Por que que Kelsen atribui esse primeiro capítulo, essa nomenclatura? Direito e natureza para Kelsen tem uma fundamental importância, porque ele queria fazer com o direito, a proposta fundamental da teoria pura do direito, era fazer com que o direito tivesse uma validade objetiva, assim como as ciências naturais têm uma validade. A lei da gravidade vale aqui, vale em todos os lugares e a qualquer tempo. É uma lei da física que é universalizável. Kelsen queria encontrar no direito uma base universal. Então, o primeiro embate dele, que é com os jus naturalistas, mas também com alguns positivistas, decorre justamente dessa concepção. Para ele seria impossível validar universalmente o direito a partir de uma experiência jurídica historicamente situada. Por exemplo, se eu conheço o direito de família ocidental, porque ele é uma decorrência do direito de família de origem romana, eu não conhecerei todo o direito de família. Então, esse direito de família que nós no Brasil temos conhecimento, ele é uma tradição romana, mas não é uma tradição, por exemplo, árabe, não é uma tradição dos países islâmicos, não é uma tradição africana, não é uma tradição oriental da China, por exemplo. Então, essa circunstância para Kelsen mostra a impossibilidade de fundamentar o direito no conteúdo jurídico das normas de determinado momento histórico. Então, é preciso ter em conta essa característica de Kelsen. Kelsen não acha que o direito é o conteúdo da lei. Não é que ele acha que é o conteúdo da lei. É a forma de manifestação das fontes do direito. Para ele, o importante não é o conteúdo, mas a estrutura. Para Kelsen, o que há de universal no direito, ele está em busca, na verdade, do DNA do direito. E onde ele encontra esse DNA não é no conteúdo material das normas, e sim na estrutura. Ele diz, justamente nesse capítulo Direito e Natureza, que ao pesquisar todas as manifestações do fenômeno jurídico, o único traço que é universal seria o dever ser, a base imputacional do direito. Ou seja, o direito seria igual em todo o mundo, unicamente em virtude de ele se manifestar na forma normativa. O direito é um fenômeno cultural e normativo. Ele não é um fenômeno causal. Por isso, o título do capítulo 1 da Teoria Pura do Direito se chama Direito e Natureza, porque ele quer fazer uma comparação entre o modo de conhecimento das ciências naturais e o modo de conhecimento do direito. Essa base, ela é essencial para entender toda a teoria pura. Então, não é que ele entenda que o direito é o conteúdo da lei, ou que ele queira validar o direito na lei. Kelsing quer entender o direito a partir de um fenômeno universal. E para ele, o fenômeno universal é a norma. E a estrutura da norma é um dever ser. Ou seja, é um ato de vontade, é uma conduta esperada. Não é uma conduta descrita. Dado determinado fato temporal, deve ser uma consequência. Então, uma hipótese deve ser uma consequência. Diferentemente dos fenômenos da ciência naturais, onde uma hipótese causa um resultado, causa uma consequência. O direito não é uma relação de causa e efeito. É uma relação de imputação. Então, o traço característico da Teoria Pura do Direito é a divisão entre ser e dever ser. Karl Lahrens, na metodologia da ciência do direito, deixa isso bem claro. Que o fundamental para compreender Kelsing é compreender essa preocupação entre o ser e o dever ser. Então, o que é que nós podemos esperar nas provas da magistratura e nas provas do Ministério Público quando se trata de Kelsing? Nós vamos esperar, em primeiro lugar, essa conceituação do seu momento histórico, da sua posição dentro do positivismo jurídico e o conteúdo da sua teoria. O conteúdo da Teoria de Kelsing, ele está intrinsecamente ligado a conceitos fundamentais do direito, justamente pelo que eu acabei de dizer. ele busca o DNA do direito nas suas estruturas essenciais. Encontra a primeira estrutura essencial no dever ser. O direito é norma. Essa é uma frase lapidar da obra de Kelsing. O direito é dever ser. Outra frase importante que nós notamos na Teoria Pura é o ser do direito é o dever ser. Então, disso nós podemos ter esse primeiro momento. O que Kelsing quer mostrar é que a estrutura universal do direito está no dever ser. Então, as provas vão cobrar, como vocês podem perceber nos editais e em algumas provas escritas e orais da magistratura e do Ministério Público, que as perguntas são feitas a conceito de direito, valor, norma jurídica, diferença entre direito e moral, sanção, coerção, coação, validade, eficácia, legitimidade da ordem jurídica, teoria do ordenamento jurídico. E todos esses temas nós vamos ver em algumas próximas aulas em que eu tratarei mais especificamente da teoria do ordenamento jurídico em todos os seus momentos, que é também essencial para compreender Kelsing. Nós vamos perceber que esses traços característicos são a base do pensamento kelsingiano, que é justamente encontrar as estruturas do direito. Kelsing não está preocupado com os valores, com os princípios que fundamentam uma experiência jurídica em determinado momento histórico, nem está em busca de uma teoria que valide uma experiência jurídica em detrimento de tantas outras. Ele está preocupado em conhecer o direito descritivamente. Outro ponto importante. Kelsing não é avesso à moral ou avesso à interpretação jurídica. O que ele diz é o seguinte. Como eu não posso encontrar, voltando ao exemplo do direito de família, uma experiência que me dê a forma ideal do direito de família, já que cada história, cada momento histórico, cada situação comunitária vai me dar um diferente modo de relação humana. Então, o direito romano é um, o direito árabe é outro, o direito africano é outro. Então, eu não posso reunir toda a experiência e dizer qual delas é válida. Então, o que Kelsing estabelece é o seguinte. O conteúdo material das normas ou o conteúdo dos códigos morais não pode servir de fundamentação para um direito enquanto teoria pura, justamente porque eu terei nessa base material diferentes justificações. Eu não poderei provar universalmente a validade de determinadas experiências historicamente situadas. Essa é a grande questão. E daí deriva o problema da interpretação. Kelsing diz. Olha, a interpretação não é um problema do direito, da ciência jurídica. Por quê? Porque interpretar é dar uma visão a respeito de um determinado conteúdo. Então, se o direito não tem uma validade universal pelo conteúdo, mas pela forma, a forma do direito é que pode ser histórica e universalmente validada, justamente porque ela se manifesta da mesma maneira, em todos os casos, que é a maneira imputacional, que é o dever ser. Então, apenas o dever ser e a estrutura normativa dos determinados diferentes modos de produção do direito é que eu posso estudar. Mas essa não é a preocupação com a interpretação. Eu não posso ter uma interpretação jurídica como base do pensamento jurídico, justamente porque a interpretação faz referência a um conteúdo. E Kelsing, como já afirmei, não tinha convicção de que um conteúdo de determinada comunidade jurídica ele possa ser universalizado. Então, essa é a grande questão. E o importante ter em conta aqui é a sua herança kantiana. Então, Kelsing, como filósofo, ele também se baseava no pensamento de Immanuel Kant. Para Kant, a base de fundamentação do pensamento seriam justamente os imperativos categóricos de razão. Seriam os momentos em relação aos quais as ideias não estariam mais na dependência de condições. Elas seriam o a priori da razão, o primeiro momento da racionalidade. Então, nós vamos notar que o dever ser, para Kelsing, é justamente esse primeiro momento de conhecimento jurídico. E o que ele diz é o seguinte, olha, tirando todas as pressuposições, tirando todas as mistificações e as valorações jurídicas, o que é que eu encontro de universal no direito? É o dever ser. É o modo de manifestação imputacional das relações jurídicas. Essa é a base de construção de todo o seu pensamento. Nós vamos perceber que todo o pensamento do direito está baseado nessas questões. O que é que interessa para nós, então, estudarmos da teoria pura do direito? Nós precisamos estudar qual é a natureza desse dever ser. Em que modos ele se manifesta? Por que o dever ser jurídico é diferente dos outros deveres ser? Como se estabelecem as relações entre normas? Quais são os órgãos de produção normativa válida? O que é a teoria do ordenamento jurídico? O que é norma hipotética fundamental? Essas são as questões que, se nós tivermos claro, se isso estiver claro no nosso pensamento, fica muito mais fácil responder uma questão aberta, fica muito mais fácil concatenar uma resposta na fase oral, de uma prova para a magistratura ou para o Ministério Público. Em relação ao primeiro momento, ao dever ser, nós vamos perceber que a teoria pura do direito, ela faz missão comparativa às diversas ordens, às ordens morais, aos códigos de conduta e compara com o direito. Nós vamos perceber nas próximas aulas que é dessa comparação que para ele surge o dever ser jurídico. O dever ser jurídico, ele tem características próprias, justamente porque ele é diferente do dever ser moral, das relações econômicas, das relações sociais. É um dever ser específico. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, diz respeito à estrutura normativa, ou seja, como as normas se relacionam, que é a teoria das fontes do direito. Kelsen quer mostrar como uma norma se concatena com a outra, já que não é o conteúdo que vai dar a relação entre elas. Kelsen, então, vai mostrar como uma norma se relaciona com a outra. Logo em seguida a isso, ele vai construir a teoria do ordenamento jurídico. E por que é importante saber da teoria do ordenamento jurídico? Basicamente porque ela, talvez tenha sido a que legitimou o controle de constitucionalidade abstrato, por exemplo. O embate entre Kelsen e Kelsen, fica claro nesse embate, a opção kelseniana segundo a qual o direito regula a sua própria criação. Ou seja, dentro do próprio sistema, dentro do próprio ordenamento jurídico, eu tenho mecanismos de criação, de validação e de invalidação de normas. Então, o direito, ele seria autônomo em relação às demais ordens, justamente porque ele tem dentro das suas formas de produção mecanismos para validar e para invalidar normas. Enquanto Carl Schmitt entendia que a última palavra a respeito da Constituição, por exemplo, era do soberano. Então, a importância de Kelsen é essencial, porque nós vamos perceber que não só dentro do pensamento da filosofia, ele vai ter um peso na hora de sedimentar um conhecimento e estruturar uma resposta. Nós vamos perceber que vários temas de direito constitucional têm em sua base o pensamento Kelseniano. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver a estática jurídica, que é essa relação de qual é a natureza própria do dever ser jurídico, a dinâmica jurídica, que é o terceiro capítulo, baseado na teoria do ordenamento jurídico. Nós queremos saber como as normas funcionam na sua relação de produção, quem são os produtores de norma e como eles atuam. E, no final, direito e Estado, para coroar o pensamento da teoria pura com a teoria do ordenamento jurídico aplicada ao Estado, que daria a fundamentação jurídica do direito. Então, o último capítulo da teoria pura vai dizer o seguinte, olha, tudo que eu disse até agora serve para dizer que eu fundamento o direito em determinada norma, que é a Grundnorm, a norma hipotética fundamental. Esse é o ponto final da obra de Kelsen, que coroa todo o seu pensamento. Nós vamos perceber que essa formulação foi feita por Kelsen em 1934, mas até 1973, quando ele morre, ele ainda mantinha ela. Então, a riqueza do pensamento de Kelsen é fundamental ter em conta, não é assim? Por ele ocupar o espaço de um clássico do pensamento jurídico, ele foi muito criticado, sim. Mas é importante que se assuma uma leitura honesta do pensamento de Kelsen, justamente para compreender o seu lugar dentro do pensamento jurídico e entender como ele continua até hoje influenciando os pensamentos. Por exemplo, nós temos hoje duas teorias que ganham uma importância grande dentro do direito constitucional e dentro da filosofia do direito, que são as teorias de Luhmann e Toibner sobre os sistemas autorreferenciais, o direito procedimentalista. E nós vamos perceber que eles voltam a Kelsen. Eles dizem, olha, Kelsen estava correto. Então, hoje, as grandes teorias, as teorias contemporâneas, muito festejadas, teoricamente, no direito constitucional e na filosofia do direito, elas partiram de uma formulação de 1934, que estava na obra de Kelsen. Então, nós vamos olhar com mais calma todos esses elementos nas três próximas aulas, justamente para notar qual é o sentido exato do pensamento de Kelsen. Eu vou fazer apenas um apanhado geral do que nós falamos hoje. Kelsen não é o pai do positivismo, é o seu positivista talvez mais importante, mas não é o pai. O positivismo de Kelsen surge já no século XX, enquanto que o positivismo jurídico em geral surge em meados do século XIX com as codificações. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Para Kelsen, a teoria pura, ela se estabelece como a intenção de tirar o direito de dentro dos conteúdos materiais. Por quê? Porque o direito não poderia ser validado universalmente por conteúdos materiais. Validado universalmente enquanto compreensão. Ou seja, eu não poderia explicar para um sujeito da China ou do Islã que o direito de família de base romanista, que é o nosso direito de família brasileiro, ele seria o direito válido. Porque outras razões de conteúdo jurídico e moral pelos islâmicos e pelos africanos, por exemplo, se contrastariam e eu não teria uma base sólida para dizer que uma está certa e outra está errada. É isso no pensamento de Kelsen. Então, o relativismo moral de Kelsen, ele se baseia justamente nisso. Não é que Kelsen, ele é nazista ou ele é contra a base moral de uma sociedade ou contra os valores jurídicos construídos em determinada sociedade. Pelo contrário. Ele foi perseguido pelo nazismo. Ele teve que se mudar para os Estados Unidos em 1941 justamente por isso. Então, esse é outro ponto a ter em conta. O relativismo moral de Kelsen decorre da sua intenção de pureza, de encontrar um fundamento universal, o DNA do direito. Onde é que ele encontra esse DNA? Na imputação. A relação entre causalidade e imputação. Para ele, o momento inicial, voltando lá aquilo que eu disse sobre Kant, o momento que eu posso conhecer o direito, é justamente o momento em que o direito se manifesta especificamente, de forma inicial, no dever ser, na relação, diferente da relação causal. O direito é uma realidade normativa, não é uma realidade causal. Ah, o direito existe? Existe. Como é que ele existe? Normativamente. O direito só existe normativamente. Eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito. Ah, o direito existe como efeito da natureza humana. Kelsen entende que isso é abstração. Eu não posso dizer que natureza humana é essa e fazer uma relação da qual deriva o direito. O direito seria uma manifestação cultural, mas a realidade, ou seja, ele começa a existir só quando as normas são colocadas. E é nesse momento que eu tenho o direito. Essa produção de normas para Kelsen é o essencial. O conteúdo delas já não seria universal. Já que não seria universal, ela não é cientificamente provável. Eu não posso provar cientificamente o direito. Eu só posso provar o direito cientificamente dizendo que ele é uma imputação. Então, essa é a grande importância da obra de Kelsen. Essa ênfase no fenômeno imputacional. Terceiro elemento que nós queremos tratar. Justamente como o fenômeno imputacional vai se manifestar. É através dos centros de produção de norma. É onde Kelsen vai dizer, olha, a norma jurídica tem essa característica, que é a diferencia da norma moral, da norma econômica, de outras ordens também normativas. Então, o direito vai ter uma norma específica. E essa norma jurídica, ela é produzida por determinados centros de... que nós podemos denominar fontes do direito. O que é que eu vou estudar? Vou estudar como esses centros produzem a norma. Eu não vou estudar o porquê de a norma possuir determinado conteúdo. Então, o problema da interpretação está fora do pensamento de Kelsen justamente por isso. Porque eu não posso entender uma interpretação jurídica do conteúdo das normas como uma resposta válida para a sua produção. E, por último, a questão da validade dos sistemas, das estruturas normativas. A teoria pura do direito, então, ela tem o fecho na teoria do ordenamento jurídico, que é a terceira parte do livro. Então, a primeira parte do livro, direito e natureza, que eu já toquei um pouco aqui. Segunda parte do livro, estática jurídica, que nós vamos ver na próxima aula. Terceira parte do livro, dinâmica jurídica, que na aula seguinte nós veremos. E, ao final, nós vamos ver a relação entre direito e Estado, que é justamente a base conceitual segundo a qual se assenta o pensamento dele. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo isso eu tirei aqui da norma hipotética fundamental. E nós vamos perceber o que é que seria essa norma hipotética fundamental. E, com isso, nós teremos uma base segura e clara a respeito dos principais elementos da obra de Kelsen. Para quem não terá tempo de ler a teoria pura, ou para quem, ao lê-la, já vai ter esses pequenos insights que agora eu passei para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.